Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer lamentou o atentado que matou dezenas de pessoas na França. Vamos voltar a conversar com a repórter Paola de Hort, que traz ao vivo as informações do Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Daniele. Daniele, o presidente em exercício Michel Temer publicou uma nota de solidariedade ao povo francês na noite desta quinta-feira, depois desse assentado que deixou dezenas de pessoas mortas no sul da França. Na nota, o presidente Michel Temer diz que o povo francês foi vítima da mais injustificável intolerância neste 14 de julho e que é abjeta e ultrajante a ação perpetrada contra cidadãos que celebravam os mais altos valores universais da igualdade, liberdade e fraternidade. O presidente também disse que hoje, mais do que nunca, somos todos franceses, irmãos na dor e solidariedade a todos os mortos e feridos, suas famílias e amigos. O Brasil se une a todos que desejam e lutam pela paz e harmonia no mundo. Estamos juntos contra a intolerância e a barbárie. E pelas redes sociais, o presidente em exercício disse que é lamentável que no dia que eternizou a fraternidade como lema do povo francês, um ataque destrua a vida de tantos cidadãos. E as agências internacionais informaram que esse ataque que envolveu um caminhão que atropelou e deixou mortas pelo menos 84 pessoas e deixou também dezenas de feridos na cidade de Nice, no sul da França, enquanto se comemorava o dia da Bastilha, que é o dia nacional francês, foi perpetrado por um cidadão francês nascido na Tunísia. E que esse cidadão não estava no alvo da lista dos investigados por terrorismo, mas que ele já era conhecido da polícia por crimes comuns relacionados à violência e roubo. O presidente francês, François Hollande, classificou esse ataque como um ato terrorista. E quem quiser saber mais informações sobre amigos e familiares que poderiam estar perto da cidade de Nice ou na cidade de Nice durante o dia de ontem, pode entrar em contato com o setor consular do Itamaraty, em Brasília, pelo número 061-981-97-2284, ou com o consulado do Brasil em Paris, pelo número 33, 33 do Código da França, 680-12-32-34. E, Daniele, daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto acontece uma reunião do Gabinete de Segurança Institucional em que eles vão discutir esse atentado no sul da França. Daniele? Obrigada, Paola, pelas suas informações ao vivo. Famílias com pessoas diagnosticadas com microcefalia vão ter prioridade no Minha Casa Minha Vida. O programa tem hoje 200 mil unidades prontas e parte delas será destinada a essas pessoas. Ajudar a garantir o bem-estar de pessoas afetadas por uma má formação do cérebro que compromete a qualidade de vida. A determinação do governo federal é para que famílias com pessoas com microcefalia sejam dispensadas de sorteio e tenham prioridade para acesso a uma moradia do programa Minha Casa Minha Vida na faixa 1 do programa, que atende famílias com renda bruta de até 1.800 reais por mês. Temos 200 mil unidades que ainda não foram entregues, que ainda não têm os seus destinatários e esse número de 200 mil é um número hoje apto para atender esse conjunto de famílias. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, são 1.687 casos confirmados de microcefalia no país. As moradias destinadas a essas famílias vão estar adaptadas para necessidades especiais. O presidente em exercício destacou a importância da medida ao afirmar que o número de famílias que têm integrantes com microcefalia é preocupante. Michel Temer lembrou que boa parte delas faz parte do programa Bolsa Família e diz que é importante atender de forma preferencial essas pessoas. É um detalhe importantíssimo você privilegiar aquelas mães, aquelas famílias que têm filhos portadores da microcefalia. E é um plano não só para o presente, onde o número já foi expressado pelo ministro Buruno Araújo, mas também para o futuro. Atentos, necessariamente atentos às questões sociais, temos que destacar aquelas mães, aquelas famílias que lamentavelmente possam ter filhos nessas condições. Moradores de 120 aldeias e povoados da Amazônia estão recebendo atendimento médico especializado. O trabalho conta com o apoio do Ministério da Saúde. O mutirão da saúde deve atender cerca de 2 mil indígenas até sábado. A ação é uma parceria da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde e os Expedicionários da Saúde, uma organização não governamental. A previsão é que sejam realizadas cerca de 300 cirurgias e mais 2 mil atendimentos. Além disso, está sendo feita a entrega de óculos de grau após as consultas oftalmológicas. Até o fim da expedição, cerca de mil indígenas devem receber os óculos. Para atender, foi montada uma estrutura no meio da floresta amazônica, com centros cirúrgicos e espaço para exames de ultrassonografia. E para levar os indígenas para o local de atendimento, são usados carros 4x4, lanchas e barcos com capacidade de até 150 pessoas. Os candidatos pré-selecionados no FIES têm, de hoje até o dia 21 de julho, para concluir a inscrição referente ao segundo semestre deste ano, foram oferecidas 75 mil bolsas para financiar a educação superior. Nesta edição do FIES, uma mudança. A faixa de renda para concorrer a uma bolsa passou de 2,5 para 3 salários mínimos por pessoa da família. Esta edição teve 294 mil inscritos entre os dias 24 e 29 de junho. Para saber as informações, basta acessar o site do FIES. Ainda hoje, o Ministério da Educação faz uma coletiva para detalhar todos os números do FIES e a NBR vai transmitir ao vivo. Os aeroportos mais movimentados do país tiveram quase 90% de aprovação dos passageiros no segundo trimestre deste ano. Limpeza, tempo de espera e até acesso a tomadas em internet sem fio foram analisados. Uma boa viagem de avião envolve muitas coisas que podem dar certo ou dar errado. Fila, limpeza, humor dos passageiros e dos funcionários. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério dos Transportes mostra que os 15 aeroportos mais movimentados do Brasil têm 86% de aprovação. Para chegar a essa conclusão, o estudo levou em conta esses e muitos outros itens. Com a tecnologia de hoje em dia, muita gente prefere esperar o voo mexendo no telefone. Mas para isso não pode faltar nem internet, nem tomada. Tem coisa pior do que ficar sem bateria? Pois é, aqui no aeroporto de Brasília, dois dos itens que mais melhoraram na avaliação do consumidor foram acesso às tomadas e à rede Wi-Fi. Antes a gente ficava sem bateria e não tinha onde carregar, agora está bem bacana. A gente encontrou uma tomada aí. A gente geralmente não esquece o carregador, a gente vê que tem tomada, tudo. E a gente, para mim, está ótimo. O aeroporto internacional Afonso Pena, em Curitiba, foi avaliado como o melhor do país. Logo depois vem Santos Dumont, no Rio, e Guarulhos, em São Paulo. A aprovação do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, caiu. Mas, segundo o diretor de gestão aeroportuária, isso aconteceu porque as obras costumam piorar a opinião dos passageiros. Aconteceu a mesma coisa em Guarulhos. Quando Guarulhos entregou as obras, a partir de um tempo depois, as pessoas começaram a perceber e avaliar melhor o aeroporto. E a gente tem certeza que isso vai acontecer com o Galeão também. Os aeroportos avaliados recebem 80% dos passageiros que circulam pelo país e vão ser os mais usados durante as Olimpíadas. A aviação civil brasileira, os aeroportos brasileiros estão preparados para receber turistas brasileiros, turistas estrangeiros. E é o exemplo dos outros eventos que a gente já teve, como a Copa do Mundo, Rio Mais 20, Copa das Confederações, que foram preparatórios e deram ao Ministério do Transporte, a Secretaria de Aviação Civil, a expertise para grandes eventos. Para a Olimpíada, nós estamos absolutamente preparados. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.